A ensinança é um ponto crucial e é importante para o nosso futuro. E pensei que no último sete ano, nós nos enfocamos na ensinança na Aruba. Apesar de que nós estamos em uma pandemia, apesar de uma crise, apesar de que nós estamos em placa, nós nos enfocamos no passado e agora é que nós estamos realizando uma escola nova, nova, de uma parada. Durante o dia 4 ano, nós temos no nosso programa de partida para a eleição 2024, uma visão para se desenvolver a Aruba, para continuar em direcção de estabilidade e progresso do nosso país. E para a ensinança, nós temos aqui sete pontos na prioridade, a ensinança ponto 3, como é que é enfocado na Aruba. Para a ensinança, nós vamos trabalhar e procurar a ensinança que se está acessível para todos os estudantes. Não importa o sentido de que um estudante financeiro, um estudante da CAFO de seu estúdio, nos quer a Aruba para estar acessível para todos os estudantes. Como nós conseguimos isso aqui? O que trata de saúde, para o que trata de saúde, base de saúde e clíter de saúde, isso aqui nós vamos trabalhar gratis para famílias que não paga isso aqui, para famílias vulneráveis da nossa comunidade. Para famílias que continuam a escola na secundária, nós vamos procurar para ganhar subsídios, para a ensinança de ajuda paga, o que nós chamamos de book and health, ou de tablet, ou de calculador, etc. Assim, ajuda para o peso financeiro que tem para famílias, para com a ensinança, e a quem é especialmente famílias vulneráveis. Nós trazemos também de boa estrutura de cuidado. Dentro da escola, cuidado para estudantes, de maneira que tem algo, mas também cuidado para os maestros e docentes. Então, nós vamos procurar para ter uma boa estrutura de cuidado, para cuidar nós também. Então, nós vamos ajudar nós a ensinança de nós jovens. Nós vamos seguir trazendo para adaptar o currículum, para assinar o seu trabalho mais atrativo, para nós, jovens, continuar. E desde aqui, digitalização é uma coisa importante, para assinar nossa garra e atenção de um jovem. Nós vamos procurar para incluir cultura mais, de nos currículum na escola. Para assinar, por exemplo, durante a temporada de carnaval, e jovens, por si, mas é uma criatividade de carnaval, pero quem sabe, talvez, é uma organização, ou é uma finança de carnaval. E, finalmente, nós vamos procurar para ensinança personalizada. Para assinar nossa garra e jovens, mas ter nossa atenção personalizada para aportar exitoso. Por motivos aqui, eu vou pedir um bom sustento para partir do movimento eleitoral do povo, por cumprir a cultura metana aqui, que nós te proponemos, de caso que nada específicamente de ensinança.